Salve rapaziada, começando mais um vídeo novo aqui pra vocês, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveita e já se inscreve aqui, ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo e pra você que já tá aqui faz tempo, tamo junto, bem-vindo a mais um vídeo, caralho! Ó mano, se liga, hoje vai ser um dia da hora, o Ivan, o anão que entrou com o Insanos, ele tá colando aqui em casa, aqui em Campo Nigo Paulista, ele vai passar uma cota aqui pra gente poder gravar vídeos e é lógico que eu vou produzir um conteúdo com ele também pro meu canal, já armei, mano, já armei muitos vídeos pra ele, tá ligado? Vou fazer, vou colocar ele na Ior, vou montar um kit pra ele da hora na Ior, vou escolher uma tatu pra ele fazer também, então vai ser bem atarefado os dias do Ivanzinho aqui, demorou? Então é nóis, rapaziada, ó, aproveita e já segue o Ivan aqui, ó, vou deixar o Instagram dele aqui na tela e vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo! Ó quem chegou já! E aí, tá preparado, Ivan? Tranquilo! Preparado pra caralho! Preparado pra caralho! E o Ramon, a gente entrevistou, assisti o vídeo lá que ele te entrevistou, lá te assustei! Educação, né, bro? É, tô até medo do Ramon! Nossa, hoje só tem otário na roda hoje, tirando você, cara, que você é um... Obrigado pelo elogio! É um mini otário, aquele lá é otário, esse é mais otário ainda, o Bertão também é otário também, também, vou lembrar mesmo, hein? Coloca aí, vai! Nossa, cara, caralho! É só ouvir, hein? Não te ouve, hein? Olha, deu até pro tu ir no ouvido! Olha o confuso! Deu uma pressão, ouvido, mano! Ah, esse é um bom dos melhores amigos, cara! Carinha! O confuso, ele ficou mais confuso aqui, hein? Eu tô indo! Eu tô indo no ouvido do Maris Matar! Você é louco! Ô, os caras tá com medo que a gente mate você, mano! E ele ficou com medo também! Mandando uma carta pra minha mãe depois! Ô, então já escreve com essa mãozinha aí, deixa eu pegar um papel aqui, tô zoando! Caralho, mano! Não, ele faz os bagulhos, ele tá mais cuidado! Mas é cuidadoso! O que que eu falo pra você, mano? Ô, o Ramon quer tacar o chuveirinho aqui na privada da loja pra ele lavar o caneco! É mentira, Ratinho, é mentira! É mentira? Você acabou de falar que era verdade? Acabou de citar pra nós essa periferência sua aí, chatão! Fala aí essa história do caneco aí, pra nós! Não, não! Daqui a pouco eu vou, eu vou, a gente grava, montando já o bagulho! Olha só! O que? Montando o que? Você vai montar mesmo o chuveirinho ali pra lavar o caneco? Porra! Não vai não, né? Quer aquele tramento do caneco? O que você acha disso, mano? O cara que lava o caneco! Ele liga, ele, ô, o cara tá teimando, mano! Ele falou, não, vai tacar... Deve cagar pra dentro! O Ivão é molequeirinho, ele bolou o tabaco aqui, aí ele falou assim, é... O que que você falou? Hoje é quarta-feira, dia de feira, já tem o pastel hoje, olha! É! Não, do palito! Do palito? É... Ah, basear de malandro não é papo na bunda! Você viu? Vai, Chão, você que é barriga merda, velho! Mas olha o pastel que ele fez, tio! Que pastel, filho! O bagulho ficou firminho aqui, ô! Ô, maior pastel, cara! Só pra nós que eu bolei ser piteira! Ó, firminho, mano! Olha aqui! Firminho, firminho! Olha aí, Ramon! Olha o pastel, Ramon! O Ramon analisa bem, velho! Ninguém falou agora! O cara que gravou também era pesadão! Tipo por causa de... Sei lá, de paraquedas... É, eu acho que é o lance de... Pra controlar, né, mano? Acho que o cara que controla tem que ser mais pesado, ou mais... Porque eu acho que é... Esse cara que manda pra você pular de paraquedas... Só que também é o mesmo que você tá comendo na rua, porque ela não conseguiu fazer uma... Ah, dava o vídeo nesse bagulho, mano! Não tem mais tempo que eu desculpo sozinho! E aí? Tá tramando, né, Lazaren? Tô! O que você quer fazer? Acho que eu vou fazer o Diego FMX virar um Nick Laudan! Taca fogo, mano! Taca fogo nele! Isso mesmo! Tem que zoar ele! O Diego é uma folgada! Olha ele lá, esperando o salgado! Nossa, daqui dá pra ver o nariz dele, mano! Dá, mano! Gigantesco! Olha o fugilista aí, ó! E aí, Ivanzinho? Tá parecendo um ninja, hein, mano! Pra quem não tá entendendo nada, a gente vai gravar um vídeo de box agora! Vai ser... O box de anão! Ivan... E o nosso... Vai ser o meio anão! Meio anão, vai fora! Qual que é o seu filho do meio anão? Você tá gravando pro seu canal? Tô! Por que que você não faz pauta pro seu canal, em vez de ficar fazendo make-off do 500 em cenas? Nossa, que arrogante! Que arrogante! É aqui que você vai tomar um pau! Do Ivan! Veremos! Olha o Ivan como é que ele tá, ó! Tá preparado já! É, ó! Já tá preparado! Já vem tudo no Nike aí, que nunca dormimos, né? Até canta! Pique atleta! Ah, tem um lugo aqui, velho! É, tem umas cheirosas, né? E aí? Repanhe essa pros caras! Ó! Ó! Ó o branco ali! Vai acabar com o Diego! É? Vai acabar com o Diego! Tentar! Eu vou ser o treinador do Ivan, hein? E o Diego é o treinador do Diego! Você vai ser o quê? O coach! O coach! O coach! Mano, vai ficar do mesmo tamanho, viado! Não vai ficar do mesmo tamanho, mas... Ele vai ficar 10 centímetros! É que eu não sou dos grandes, né, mano? Mano, vai ficar engraçado, hein? Inclusive... Tirar o derby do bolso, senão é uma massa! Tirar o derby, né? Tirar o derby do bolso! Não vai morrer, hein? Tem que ser o quê? Dois de um minuto, eu acho, né? A bagulho pensa, né? Ele não tem um infarto aqui, né? Olha o grau, né? Isso aí! E fumante, então? Fumante drogueiro? Tranquilo, ele pá aqui, meu irmão, hein? Tranquilo! Tranquilo! Ele tá cansado... Ele tá cansado só de subir a escada, tá ligado, hein? A blusa tá morto! Pelo menos esse link que eu falei que ele ia dar luta com o sabão no ringue... Não, vamos fazer, né? Vamos fazer esse rumo, ó! Só ideia boa! Vai ser eu e o Ramon! Vai ser eu e ele aqui, ó! Mas aí eu te bato, né? Não dá pra se parar! Vamos ver, vamos ver! Quanto que você tá lá em vídeo aí? Eu vou te conhecer o tatuado agora, né? É o ringue! Nossa, é bom isso, né, mano? Nossa, é uma delícia! Voltou nele! Voltou nele! Essa bola não pode chutar, né? Muito ligado! Não, não pode chutar essa bola, é real! Não bagulho, é sério! Não bagulho, já falou. Você tem que fazer uma coisa! Coloca ali essa bola! Você gravou que o nóis dá e nem com o En wunderbar! Essa regrace é uma recornação! Ele vai te fuder! Vai curar a bola! Azar, hein? Acho que tá perda aí, né? Mano, mano! Que coisa maravilha! Não bagulho, mano! Olha a minha! Mano, mano, mano! que agressividade você está queimando a largada antes da hora então vai então vai direita e esquerda direita e esquerda vai vai tipo rede social você mexe? sim você peidou né? na roda das lives podia fazer uma live de luta vinhado é que meu luta é caralho tá ligado né moleque? só um pedido faz cara ligar o rolê na moral ah vai perder você acha que eu sou trouxa dá um conteúdo pro seu canal esse é o conteúdo é o plagiando plagiando aqui é esse conteúdo é o conteúdo é o conteúdo por trás das câmeras já vai começar nossa bate mão pesada ele me deu um soco ali tá doendo no meu braço até agora se você me derrubar caralho solta a coluna deita na bola assim com a coluninha pra soltar deita na bola acho que eu gravei acho que eu gravei acho que eu gravei não se vai doente não não mas fica de vacina aí moscou dançou caiu tudo o skit moscou dançou quer ajuda pra descer? ajuda pra descer o cu teu cala de sua bunda vai baixo vai lá vai lá bora olha como ele desce vai meu coração duro sai do celular pô tô empolgado esse fio cara tá queim mano olha o soco ô ele é forte não tá valendo um milhão parece que vai mudar a vida tem milhares críticas pode ser vai ser vai fazer aqui um dois um dois cadê o gol vizinho lá? olha a paradoria é assim que as ideias surgem para os vizinhos dos insenos aí o cueca aí o fio cueca de frente o cueca e o Diego aí os dois se olham e falam assim você tá pensando o que eu tô pensando? já entendi o decorretor do meu texto e minha parte vai do roteiro pá aí tipo aí sei lá mano precisava ir num lugar não dá pra fazer aqui daí alguém tem um trocado pra dar pra esse mendigo aqui fora? aqui ó minha caceta aqui ó olha o cara mano tá muito cansado tem essas barbas idênticas então isso aí dá pra fazer lá dentro do banheiro tá ligado? mas não dava fora a barba aqui em você não então daí coloca na rua sentiu o tamanho do moleque? é do seu tamanho né ele tá arisco ele tá arisco Diego ó não vou te mostrar a cabeça do meu pênis agora pra você ver o que que é uma cabeça de pênis ralada ai caralho mano olha o bigode dele ó vocês querem saber do que que é esse bigode assiste o vídeo do insano vai logo caralho ó Diego vem aqui caralho olha o bigode tira rapidão olha o bigode da praia mano pera aí olha aqui mano pera aí olha aqui ó olha aqui ó olha aqui olha aqui o caralho meu mano na moral vai tomar no cu tio assim você vai tirar só no banho ah que bom tira só o mais grosso mas sai fogo nele menos mal mano tem uma hora que eu fui dar uma cafungada mano o bagulho e subiu assim ó fui fazer assim ó tá ligado ah mentira que tem até no cabelo viado na hora que você sacudiu a cabeça não mas é tem nada não vai ela é suave não não tá cheio de sabonete aí nas bochechas imagina minha mãe vendo isso esse aí vai pro prêmio eu acho é tem que ir né mano os caras depilando o saco aqui esse não ficou nada né tá cheio de sabonete na bochecha deixa vai não é sabonete não é cola é cola é cola não é sabonete aí tá ficando fácil mas o bigodinho ficou chave hein como que vai ficar assim a situação com as minhas se dá pra ver aí ó aqui ó tem um outro olha esse aqui ó olha esse aqui ó olha esse aqui ó a gente vai virar tá ficando fluffy não é 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 o que está ficando aqui ó não é não é é muito bom oh meu Caralho, nossa! Finalizar o vídeo, tá cansado, né Miado? Chega e vê a sua cama aqui, a sua cama já precisa descansar. Tira, né? Por quê? Por quê? Ô louco, se liga a cama do cara. Coloquei até um cobertor pro cara, mano. Caralho, meu. Você fez mó desfeita. Olha aí, caralho. Mano, o cara me dei minha bunda aí, mano. Caralho, mano. Porra, armei a caminha pro cara. Até pensei, falei, porra, vou colocar um cobertorzinho pra ele aqui que a noite faz frio. Caralho, mano. Eu vou finalizar o vídeo aqui de hoje. Ai, finalizei, Ivan, o vídeo do meu canal. É isso daí. Segue o Ivãozinho aí, Ivan o Anão. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Foi um vídeo rápido, mas foi o que rolou hoje. Fechou? Então, até amanhã. Vai ter muitos vídeos aí com o Ivan. E é nóis. Tchau. Tchau.